Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O tema que a gente vai abordar agora é o seguinte, como começar a batataria mesmo sem equipamentos, tá? Às vezes você quer começar as suas atividades, mas não tem equipamentos para poder colocar o seu projeto em ação, não tem maquinários, e isso acaba se tornando para algumas pessoas aí um obstáculo entender ou achar que somente quando você tem todos os equipamentos, todos os maquinários, é um kit de equipamento ali para poder fazer um preparo dos seus pratos, das suas batatas, é que te permite começar. Bom, aqui hoje eu vou trazer para vocês algumas soluções para que você também possa começar tendo ou não equipamento, você tendo ou não os seus maquinários. Mas, Rafael, por que você diz que isso é um obstáculo, ou não ter equipamento não é um obstáculo, ou acaba sendo um obstáculo para algumas pessoas? Por que isso é um obstáculo, na verdade? Nem que não é. Por que isso é um obstáculo, né? É porque algumas pessoas não colocam o projeto em ação por não encontrar algumas outras maneiras de trabalhar com o que a gente está fazendo por conta de equipamento, tá? Ele não encontra outro prato que ele possa dar uma volta um pouquinho maior ali, que ele possa contornar a situação desse momento para implementar um prato aí no cardápio dele que não dependa hoje de fazer investimentos no maquinário de linha completa, até mesmo para validação. Então, isso por si só se torna um obstáculo. E por que isso vira um obstáculo para algumas pessoas? O primeiro que impede a pessoa de iniciar. Ela acredita tanto que somente com os equipamentos, os maquinários, é que ela vai conseguir fazer isso. Então, essa pessoa tende a não entrar em ação, não buscar mais nenhuma outra opção, nenhuma outra solução para poder iniciar o negócio de uma forma secundária, de uma forma diferente para apresentar no mercado aí, tá bom? A segunda é que isso faça com que as pessoas se percam no meio dessa jornada. A segunda coisa é que é assim, ah, eu não tenho dinheiro para comprar um fritador, por exemplo, eu não estou com grana para isso, ou não quero investir isso agora, e por ela não entender esse caminho, ela acaba abortando o projeto, por entender que só depende de um investimento de maquinários para poder começar. Quando ela tem outras variações que podem permitir esse início aí, e faz com que ela encontre toda hora uma nova ideia, uma ideia melhor, tá? Eu saio daqui dessa oportunidade sem concorrência para começar um negócio aí, é que seja uma cafeteria ou material de construção, a pessoa começa a alucinar com a quantidade de opções que ela tem diferentes a essa, tá bom? Então, isso atrapalha, isso acaba se tornando um obstáculo para algumas pessoas começarem, tá bom? E uma coisa também que leva muito por entender esse obstáculo dos equipamentos, é que se eu perguntasse hoje para a maioria das pessoas que falam, ah, eu quero começar, mas não tenho maquinários, a maioria deve se perguntar, tá, então, quanto que é o kit de equipamento que você quer começar, qual verdadeiramente são os equipamentos, qual é o checklist de equipamentos que você realmente precisa para ter as suas atividades ali funcionando? A maioria deles, quando eu faço essas perguntas, nem tem ideia do que precisam, não sabem o que realmente precisam, e por não saber quais são os equipamentos, o checklist que ela verdadeiramente precisa, ela deixa até mesmo de validar isso aí, ou seja, ela não tem um orçamento, ela nem sabe de fato quanto que ela precisa, quanto que ela precisa para poder fazer o negócio acontecer, tá bom? Ela não tem nem ideia de quanto que ela precisa para poder investir, de fato, às vezes ela está calculando ali na cabeça dela, ela alucina tanto com o projeto já concluído, tá, ela não se dá a permissão de começar com o projeto mais, é, um pouco minimalista para poder entrar no mercado, ela só vislumbra ali aquele rio de clientes, tudo ao mesmo tempo comprando aquela loja totalmente bonita, é, maravilhosa como é o sonho dela, tá, e isso faz com que a pessoa não entre em ação, e se impede esse batateiro ali de iniciar as atividades, por quê? Porque ela está calculando agora, nesse exato momento, o que seria o projeto já no meio do projeto, o projeto finalizado, quando ela precisa primeiro iniciar um produto, um projeto de validação, um plano de ação para começar o projeto da batataria, tá? Então, isso acaba se tornando uma dificuldade para esse batateiro trabalhar, tá bom? Porque ele não sabe quanto que ele precisa de fato. Então, defina hoje o que você precisa financeiramente para poder começar, tá bom? Para você entrar em ação, para você entrar em atividade com a sua batataria, que te permita colocar o seu negócio em funcionamento, tá bom? Em funcionamento literalmente, funcionamento literalmente. Aí vem entrar uma coisa seguinte, mas como é que eu vou começar um projeto, por exemplo, com batata palito, se eu não tenho maquinário, se eu não tenho cortador, se eu não tenho uma fritadeira, eu não tenho um fritador para poder trabalhar, como é que eu vou fazer isso aí? Isso é impossível. Então, eu quero dizer para você que é 100% possível, não tem nada de impossível começar sem maquinários. A primeira coisa que você vai precisar levar em consideração é optar pelas oportunidades que tem à sua frente de pratos que não dependam realmente de uma linha de equipamentos, tá? Ou não dependam de uma linha de equipamentos profissionais, que você possa começar de uma forma mais simplificada. Esse é o primeiro caminho, tá bom? O segundo caminho é fazer como uma das minhas alunas, a chamada Kessia, tá? Dona da batataria Tofrita, que ela começou da cozinha da casa dela, utilizando uma tábua de corte de carne, uma faca, batata e três, foram quatro, foram cinco panelinhas que ela utilizava, que ela utilizava no fogão de casa dela mesmo, tá? Então, o que a Kessia fez? Pegava a batatinha, descascava tudo manualmente, cortava ali os palitinhos da batata e fritava tudo na própria cozinha dela, ali nas panelinhas, colocava um monte de gordura nas panelinhas e fazia fritura tudo ali. Ela entrou no treinamento, no meu curso ali e fez primeiro dessa forma. Ela estava sem condições naquele momento ali de investir nos maquinários. Hoje a Kessia já tem todos os equipamentos dela, está trabalhando perfeitamente bem ali, tá? Ela começou fazendo dessa forma, cortando na mão, usando a panelinha e fazendo todas as atividades. Com o decorrer do tempo, com as próprias vendas do produto que ela fazia em casa, na panelinha dela, certo? Ela comprou o kit de equipamentos, comprou o kit de maquinários dela e hoje já trabalha de forma profissional, tá? Então, existem formas de você fazer isso. Às vezes também, para poder facilitar o seu começo. O que você precisa hoje é entrar no mercado, é sair do mimimi de que eu só dependo de maquinário, se não tiver uma linha, eu não vou entrar. Então, que se permita, se autorize a começar. E eu vou dizer o que acontece na cabeça dessas pessoas quando eu falo isso já, já. Eu sei o que passa na cabeça da maioria das pessoas quando eu falo que dá para você fazer dessa forma, tá? Uma segunda pessoa que começou também foi a Rosilhima, minha aluna, que começou com a batata recheada, tá? Ela começou a trabalhar com a batata recheada na casa dela. Ela ficou um tempão com o projeto parado. Parado. Por quê? Porque ela falou, olha, eu quero começar, mas eu não tenho forno. Então, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, Rose, me diz o seguinte, você faz hoje almoço na sua casa? Você faz almoço para o seu marido, para os seus filhos em casa? Ou você só come no restaurante todo santo dia? Ela, não, eu faço. Eu cozinho muito bem até. Eu uso aqui e tal. Eu falei, então, pronto. Se você tem fogão na sua casa, tem fogão. Tem forno? Tem forno. Então, beleza. Então, comece com o seu forno. A primeira coisa que ela fez ali, então, eu falo, poxa, realmente eu não tinha pensado, mas você acredita que dá para poder fazer com o forno que eu tenho em casa? Então, dá sim. E a gente conversando, eu falei, dá, claro que dá. Você não vai ter ainda, nesse exato momento, a demanda de produção que você gostaria de ter. É a que você gostaria de ter. Talvez não seja nem a demanda que você precisa ter. Porque, às vezes, se você está começando ali, se você pode ter problemas nesse começo, porque você está vendendo demais. porque tem pedidos demais que atrapalham ali, consequentemente, a sua venda. Então, o obstáculo da Rose era o quê? Os equipamentos, quando ela poderia já ter começado as atividades com o que ela tinha em casa, com o fogão doméstico dela. E a Rose ficou uns bons dois ou três meses aí sem fazer nada. Eu estava lá em todas as aulas, assistindo, falando, ai, que massa, todo mundo começa. E até que a gente descobriu que a Rose não estava fazendo nada. entendeu? Porque ela entendia isso como um obstáculo. De fato, é você não ter os maquinários. De fato, é emocionalmente um obstáculo. Você queria começar de um jeito bem bacana, né? Mas, às vezes, não pode porque o equipamento não tem. Hoje, o que se deu na condição da Rose, como foi da Kécia? Elas começaram as atividades, começaram a trabalhar, ela começou a fazer. E aí, o que a gente falou? Você vai pegar e trabalhar com essas batatas. Só que, em vez de você trabalhar hoje com batatas muito grandes, você vai fazer mini batatas recheadas, tá? Então, o seu negócio hoje muda de batata recheada para uma mini batata recheada. Mini batatas recheadas. Por quê? Porque assim, você vai ter um espaçamento maior para poder reutilizar. Era só uma questão de logística para poder fazer o negócio funcionar, para fazer as atividades dela entrarem em ação. Então, o que a gente fez? Modificou. E aí, ela começou a trabalhar com as batatas recheadas, com o fogão da casa dela, no forninho da casa dela. E hoje, a Rose já tem o seu forno. E não parou. Uma coisa mais legal de tudo é que a Rose não tem mais, ela não trabalha só com batata recheada. Hoje, quem é o carro-chefe dela são as mini batatas recheadas, tá bom? Mini batatas recheadas. Ou seja, ela tem uma demanda muito grande. Por quê? Com a mini batata recheada, ela consegue, o cliente que gastaria em uma batata grande com um sabor, ela vende três, normalmente, com sabores diferentes. Seria três batatinhas recheadas com sabores diferentes pelo mesmo preço do tamanho de uma batata recheada grande. Ou seja, em condição de peso, dá o mesmo peso, dá a mesma gramatura que uma batata grande. E ela vende, dá três sabores, o cliente fica mais satisfeito e permaneceu fazendo as vendas. Ou seja, hoje a Rose já tem toda a sua linha de equipamento, mas do quê? Porque se permitiu começar. Então eu entendo verdadeiramente como é que é essa sua condição, às vezes, de não ter um maquinário, mas é provado, provado, de fato, que é possível você começar sem ter um maquinário específico, como que você tem nas mãos hoje. Só que você tem uma ideia, e não acaba por aí, tem mais uma história que foi da Keila Yamashiro, né? É uma aluna minha também do curso de batata suíça, inclusive a Keila, ela conseguiu fazer um negócio tão bem, tão melhor melhor do que eu já fazia, e aí ela ensinou, tem um módulo hoje dentro do curso onde a Keila participa ali ensinando os alunos, ensinando a galera como é que eles podem fazer de forma mais simplificada, de casa mesmo, a batata suíça. A Keila falava, eu não tenho maquinário, ela começou no meu treinamento da batata espiral, mas falou, não dá para eu começar com a batata espiral agora, eu preciso de uma coisa mais simples ainda, para que me permita começar imediatamente. E aí foi quando ela, a gente começando, analisando, fazendo uma consultoria sobre o projeto dela, nós definimos trabalhar então com a batata suíça, suíça Rust, e ali, o que a gente entendeu? Keila, você tem frigideirinha? Rafa, não tenho, mas ó, uma frigideira dessa aqui é um kit bem barato, dá para você comprar, dá sim, claro, e aí ela foi lá, comprou as frigideirinhas, as rosteiras, pegou o fogão da casa dela e começou a trabalhar com a batata suíça, então existem formas de você trabalhar, só que quando a gente fala isso, tem pessoas que vão levar a outro tipo de objeção, né, vai surgir uma outra coisa na cabeça dessa pessoa quando eu falo sobre isso, que ah, você pode começar com a cozinha da sua casa, né, mas surgem então outros tipos de objeção, primeira coisa que a pessoa pensa, poxa Rafa, mas aí ó, eu estou querendo montar uma empresa, isso aqui é um negócio, o que que esse cliente vai pensar de mim se eu estiver trabalhando ali com o fogão da minha casa, né, é, eu não acho certo isso e tal, então isso surge na cabeça de algumas pessoas e eu quero dizer uma coisa pra você, nesse momento que a gente está passando, por exemplo, de quarentena, não tem como você trabalhar hoje na loja, agora que as lojas estão voltando, mas até que isso volte tudo certinho, ou mesmo que já tivesse voltado, o delivery não vai parar, o delivery vai ter uma queda, sim, daqui uns dias, ele vai dar uma reduzida porque as pessoas voltam à rotina normal, mas o hábito de comprar, ele permanece, tá, a constância na compra de produtos ali através dos aplicativos e deliveries, ela vai, ele vai continuar, as vendas permanecerão ali ativamente, vendendo, gerando receita pra você, e uma coisa que você tem que entender é o seguinte, o cliente, ele não tá, ele não vê como você está preparando os seus pratos, o que que acontece, se você entrar em qualquer aplicativo hoje, do iFood, Uber Ete, Happy, iPhone, qualquer aplicativo da sua cidade, você vai poder observar que você não sabe como é que esse produto tá sendo produzido lá, tá certo? O que que você vê? Você vê uma foto, você não vê lá, essa aqui é a minha cozinha, assim, assim, assado, não, você vê o que? Você vê a foto desse prato, você vê a foto do produto, e normalmente a maioria são produtos que a pessoa pega aí, uma foto da internet e coloca ali, tá certo? Então, o cliente não sabe como é que isso tá sendo feito ali por trás, por exemplo, eu tô fazendo isso aqui agora, né? Aí eu tô aqui com a lâmpada, o projetor, até esquenta no olho, O projetor de iluminação virado pra mim, e, ó, melhor, o que que tem atrás aqui de mim? O que que tem aqui na parte, atrás do que eu tô fazendo, atrás da câmera aqui? O que que tem aqui? Você não sabe, mas e o conteúdo que eu tô oferecendo pra você aqui? Ele faz sentido? Vale uma curtida esse conteúdo? Faz sentido pra você? Te auxilia na montagem do seu negócio? Então, assim, o que tá por trás ali acaba por si só se tornando irrelevante. Ele é irrelevante a forma. Agora, a qualidade daquilo que você está apresentando, a qualidade daquilo que você está fornecendo, é que o cliente vai levar em consideração. É isso que o cliente quer de você. Então, saiba que o cliente não vê como você está fazendo do outro lado ali. Assim como você pede no aplicativo e não sabe como é que foi preparado, por isso a gente fala muito sobre a questão de higiene, de cuidado com a limpeza no preparo dos fratos ali, porque o cliente não vê, mas, mesmo assim, você cumpre ali com as regras de higiene, faz uma condição bem preparada, né? Então, olha só, não leve isso como um problema pra você, uma dificuldade que vai te atrapalhar na sua jornada, porque dá pra você estar em atividade mesmo estando em casa sem que o cliente veja. Agora, essa objeção pra quem está começando, ela precisa de ter alguns limites. E o que eu quero dizer com limite é você se controlar a entender que isso é um começo pra que você possa investir no seu projeto, um começo pra que você possa investir no resultado que você prospecta, no sonho que você tem. É o começo pra você comprar mais maquinários, pra você montar sua loja, do seu delivery ou qualquer coisa que você queira fazer, qualquer projeto, se permita simplesmente começar. Não se limite a essa objeção de não ter maquinários perfeitos, tá bom? Então, mesmo sem equipamentos, você pode começar assim. Agora, eu vou explicar um jeito errado quando eu falo isso pras pessoas, o jeito errado que normalmente as pessoas superam esse obstáculo, né? Então, olha só, quando a gente trabalha com equipamentos, quando não tem equipamentos ainda pra poder começar, mas vai fazer isso daqui a pouco, o que é o primeiro caminho? Como é que você pode melhorar aí o jeito errado que a galera faz? O primeiro jeito errado que a galera faz é o seguinte, é trabalhar com produtos industrializados. Quando você trabalha com produtos industrializados no preparo de um produto que vem de linha industrial, isso pode te atrapalhar, te trazer dificuldades pra alcançar um produto bom ali pra fornecer pros seus clientes. Por quê? Porque quando você trabalha com um segmento de produtos industrializados, você depende de um padrão de preparo, de um padrão de preparo, tá? E o que eu quero dizer de padrão de preparo? Por exemplo, você tá começando aí com o fogão da sua casa batata palida, igual a Kézia começou. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar a batata congelada que vem do supermercado ali e automaticamente você vai colocar no seu gordurinho no seu fogão e tá tudo certo, beleza? Só que lá tá exigindo que aquela batata esteja a uma temperatura específica de resfriamento e uma temperatura de fritura. A gordura tem que estar na temperatura ideal. Você tem que ter essa batata na temperatura congelada. Eu vou dar um exemplo aqui de números. Tem que estar congelada a menos 20 graus a batata e a gordura tem que estar a 180 graus. Se essas duas combinações de temperatura, a batata vai sair encharcada, vai murchar, beleza? Então, por quê? Porque ela tem um padrão pra você fazer esse preparo. Ela tem que ser padronizada pra você fazer esse preparo. E algumas pessoas começam a fazer isso aí de forma errada por quê? Porque ela não tem como padronizar normalmente em casa. Como é que você vai saber exatamente a temperatura que tem na geladeira da sua casa? A temperatura que tá na panelinha do seu fogão pra você bater que é na temperatura exata. Então, esse é um dos primeiros jeitos errados que a galera faz o trabalho. E como é que eu soluciono? É isso aí, Rafael, já que eu tenho que... Não dá pra trabalhar simplesmente, só peguei ali e fiz. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas a gente tá falando de boa qualidade, né? Você depende, então, de fazer um preparo dos seus produtos de forma in natura, tá? Então, ou seja, o que você precisa fazer numa situação como essa? Trabalhar com pré-preparo. Você fazer todo o preparo da sua produção, você fazer uma linha direta de produção onde a técnica que você está implementando, ela se adapte única e exclusivamente àquilo que você tem nas mãos. Por que a Kessia conseguiu fritar a batata in natura direitinho ali no fogão dela pra mandar pros clientes? Porque ela tinha uma técnica específica. Então, o que você vai precisar pra isso? Desenvolver uma técnica simples pra que você possa fazer a sua produção. fugindo de produtos industrializados e produtos esses que dependem de uma padronização pra que ele fique de boa qualidade. Então, se você desenvolve uma produção ali com a sua própria técnica de preparo, você vai ter bons resultados. Por que a Kessia teve tantos resultados? Ela pegou a minha técnica avatar e pegou a técnica e aplicou a técnica do controle de temperatura para o fogãozinho que ela tinha na casa dela. Beleza? E alcançou os resultados que ela sempre quis ali. Montou a batataria, teve seus trabalhos, teve seu dinheiro e hoje tá lá com seu negócio funcionando muito bem. Beleza? Por quê? Por conta da adaptação. Então, tome cuidado quando você vai fazer um processo artesanal e você traz produtos pra sua produção industrializados. Essa é uma da forma mais errada que a galera começa a trabalhar. E isso acaba afetando na condição de ter um negócio gerando bons resultados. Tá bom? Outro jeito errado de executar isso, de você corrigir esse obstáculo, de você superar esse obstáculo, é você trabalhar com pratos muito requintados. Ah, eu vou fazer um prato de extrema qualidade, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Legal, eu concordo que você tem que ter isso, mas não é esse o momento pra poder você trabalhar com pratos tão requintados. hoje você trabalhar com pratos mais simplificados, pratos mais simples, tá? Uma segmento de sabores menor vai te trazer um resultado melhor, tá? Por quê? Se você vai trabalhar com prato muito requintado, isso vai exigir que você tenha mais necessidade de maquinários, mais necessidade de utensílios na sua cozinha pra você alcançar o que você quer pra fazer o prato daquele jeito que você está prospectando. E às vezes o cliente vai te permitir começar de um jeito mais simples, assim como você também precisa se permitir começar de um jeito mais simples. Então, o jeito errado, começar com pratos muito requintados, tá bom? Você pode ter até engenharia de cardápio, que nós falamos mais cedo hoje, é uma engenharia de cardápio estendida, grande, mas você ter ali um prato muito requintado, isso pode te trazer dificuldades pra poder trabalhar. Outro jeito errado que as pessoas normalmente enfrentam esse obstáculo aí pra superar, é trabalhar com porções acima da logística que eles têm. Por exemplo, imagine se a Kessia pegasse e colocasse nas vendas ali porções extremamente grandes, porções muito grandonas pra ela poder fazer. Se ela tava trabalhando com panelinhas, certo? Se a Rose, qual que foi a estratégia da Rose ali de trabalhar com a batata encherada? Se ela tivesse batatas muito grandes, ela ia trabalhar com um pouquinho de batata só, mesmo que a condição seria a mesma pro cliente ali, mas você trabalhando com porções acima da sua capacidade de logística, isso vai te trazer dificuldade. Então, hoje, como trabalhar com menos um pouquinho, você que tá sem o maquinário, que vai começar o negócio validar, até que seu equipamento chegue, às vezes você foi lá na minha loja, comprou maquinário, eles ainda vão chegar aí pra você, tem que ser postado lá na transportadora, no Correios, e esse prazo pra chegar até aí, você vai testando, validando, ganhando dinheiro. Tiveram vezes, e alunos aqui, que compraram um kit de equipamento e a gente mandou pra ele lá pra transportadora, só que levava lá 15, 20 dias pra chegar. Quando o equipamento chegou, ele já tinha o dinheiro de quitação do equipamento, eu já fiz o valor aqui todinho, trabalhando no meu fogão já pra quitar o meu equipamento. Cara, então, eu já tô quitando aqui, comprei lá, dividi, tiveram alguns, falaram, quatro, talvez dez vezes mais ali as atividades. Por quê? Agora, ele aumenta na capacidade de produção, então, crie porções hoje que não vão extrapolar a sua entrega pro seu cliente, tá bom? Fazer porções muito grandes, ter pratos muito requintados e de produtos industrializados, são três formas aí que te atrapalham a vencer esse obstáculo, tá bom? Mas eu vou falar também pra vocês as formas que você tem pra poder, eu vou explicar o jeito que você tem pra poder superar esses obstáculos aí. A primeira, que é você ter sua própria técnica de preparo, como eu disse da Kessler, a Kessler foi lá e pegou a técnica avatar e implementou a técnica avatar no preparo dos pratos e o que que aconteceu? Resolveram o problema. Por quê? Quando ela tava trabalhando com a batata congelada, a batata ficava encharcada, ela acabava de fritar, empacotava, antes de sair da cozinha dela a batata já tava murcha, esfriava, tava muito rápido, então tudo isso trazia dificuldade. Com a própria técnica de preparo, facilitou drasticamente, resolveu drasticamente os problemas que ela tinha no preparo da batata dela, tá beleza? A segunda forma que você tem pra superar esses obstáculos é vender pratos menores, tá bom? e consequentemente mais baratos. Se você vende uma porção menor um pouquinho, você tem pratos mais baratos pra poder oferecer pro seu cliente. Só que esses pratos menores e mais baratos, eles tem que estar ligados de acordo com com o que você dá conta de produzir. Não é ficar mais barato porque é mais legal vender mais barato, beleza? Fazer porções menores porque você gosta de porções menores. Não é. Uma hora você pode se entender diante disso que a porção menor ela pode ser legal e o cliente gostar disso igual aconteceu com a Rose. A Rose porque ela precisava diminuir pra vender o negócio mais em conta e conseguir produzir mais ela começou com as mini batatas recheadas. O que aconteceu? Hoje é o carro-chefe dela, beleza? Quer dizer que vai acontecer com todo mundo? Não, não quer dizer isso. Tá? Não quer dizer isso. Então, defina pratos que possam ser menores assim você vende por um valor menor ou seja se vender mais baratinho e esse que seja menor você tem um giro maior. Se o cliente chega e faz o pedido de um você consegue atender vários pedidos tipo a Kessel as porçõezinhas menores em panelas pequenas ela atendia dois clientes com a mesma porçãozinha por cada panelinha e assim ela conseguia fazer o negócio maior. Em vez de fazer uma torre de fritas ela começou trabalhando ali com as porções beleza? Aí as porçõezinhas faziam o que? dava o resultado que ela precisava sem ter que fazer a torre porque aí ela tinha que usar três panelas para fazer uma torre grande e agora três panelas atendia quatro cinco clientes aí. Então ter essa malícia também para poder fazer essas porções a montagem do prato do produto não tem nada a ver com os equipamentos. claro que é legal que você faça um produto que você ache ideal mas para esse começo a ideia aqui o tema é como você pode começar mesmo sem equipamentos é trabalhando com porções menores tá certo? E mesmo mas eu já tenho maquinário eu já estou em atividade como é que eu posso resolver isso? Cara, faça porções menores até para que sirvam é tipo você vender é como é que pode dizer? Amostra grátis é tipo se você fosse fazer a amostra grátis que não é grátis você vai fazer a amostra grátis e vender faz a amostrinha ali e vende para o cliente só que vende mais barato ele paga tipo frete entendeu? eu já comprei muita coisa na internet que o produto era de graça e você pagava só o frete para poder mandar para para o cliente beleza? E aí fiz muito isso já comprei muita coisinha assim lá na própria loja do batateiro você encontra algumas coisas já fiz isso muito com os meus alunos a amostra grátis vocês pagam um frete aqui para o cliente ter experiência com o produto e agora que ele tem experiência ele vai querer opa, isso é bom isso é legal isso é gostoso eu quero uma porção maior e você ainda nem tem equipamento mas o giro vai começando a entrar no seu bolso e você vai oferecendo produtos maiores aí para o cliente tá bom? terceira forma de você resolver essa questão do seu obstáculo é definir uma quantidade de sabores menores para cada prato tá bom? ou seja o que eu te aconselho fazer agora para esse começo você não tem os equipamentos completos mas quer começar logo defina somente três sabores três sabores para você começar somente três tá beleza? por que somente três? que vai ficar muito mais fácil seu investimento é menor e por você não estar preparado equipado corretamente o processo de preparo é sempre o mesmo ah tá ali só aquelas três saborezinhos é só montagem é muito rápido você não tem depende de um monte de coisa para fazer você não se embaralha se se embanana todo nessa produção facilita e você consegue ter uma demanda sempre mais rápido porque montar o prato é rápido entregar o produto também é rápido então defina simplesmente esse começo aí três sabores para quem não tem maquinária Rafa já tem maquinária então você dá conta de produzir outros sabores por que? porque os equipamentos vão te ajudar a ter uma produção maior você consegue fazer mais coisas com eles tá bom? é e eu vou dar um passo a passo aqui eu vou falar um passo a passo que vai permitir você escolher você começar de forma mais rápido e facilitando superando aí passando por cima dessa objeção que é não ter equipamentos para começar se permita começar um prato agora mesmo beleza? pega um prato ali olha a engenharia de cardápio escolha qualquer um qualquer um daqueles lá e inicie as suas atividades o equipamento vai chegar para você muito rápido o equipamento vai vir para você muito rápido e até mesmo quando você testa você valida a ideia antes de investir no maquinário o que vai acontecer? você já vai entender poxa com isso aqui eu já fiz e alcancei tanto resultado eu vou investir em maquinário sim aí sim você já tem condição provas reais fatos que te comprovem que vale a pena investir nos maquinários e aí fica muito mais fácil você tomar uma decisão de compra de investir no seu equipamento fica muito mais simples você resolver isso aí tá? você comprar os seus equipamentos por quê? primeiro porque tem dinheiro entrando no seu bolso segundo que você está vendo que o negócio funciona terceiro que você está vendo que aquilo ali vai aumentar a sua lucratividade e facilitar a sua mão de obra e o seu trabalho beleza? segunda coisa depois de escolher qualquer um dos pratos que você tem ali é testar o preparo e colocar a família para experimentar tá bom? fez definiu o prato é esse então eu vou testar agora esse produto aqui com a minha família colocar o pessoal para comer para degustar e eles vão me dizer o que está acontecendo qual é o sabor qual é o resultado desse produto ah, está muito salgado está sem sal tem muito molho tem pouco molho ah, está no ponto ideal está perfeito e aí você já tem clareza de quando você colocar esse produto no mercado porque você testa em casa logo é muito rápido você faz hoje e testa e está tudo resolvido tá bom? então teste em casa não permita que o cliente fique testando saborização o cliente tem que testar o seu serviço mas a saborização quem tem que testar isso é você ou alguém ali que você tem facilidade de não acusar o seu produto porque ele pagou e você não entregou um produto ali que precisa de modificações claro que os clientes vão estar sempre caçando de um jeito ah, podia ser assim podia ser assado podia ser tal jeito você vai adaptando mesclando tudo isso temperando tudo isso de acordo com com o que o cliente quer mas você tem prazo e tempo para poder fazer isso tá bom? depois que você escolheu o prato testou com a família é hora de mostrar para todo mundo na sua lista de WhatsApp beleza? aí você vai superar esse obstáculo por quê? porque agora vai vender você mostrou para todo mundo ali pega na sua agenda do WhatsApp e manda para todo mundo olha, eu tenho esse produto esse prato aqui e aí o que vai acontecer? a galera vai querer ah, que legal eu quero é gostoso é gostoso tá aqui um depoimento você pega o depoimento do seu filho para ele comendo não é ele comprando ele comendo ali e vendo a galera vai poder dizer se tá bom se tá gostoso se não dê preferência os bons depoimentos ali porque você já modificou tudo né? e aí você mostra para todos a sua lista de WhatsApp e inicia a sua venda de forma imediata simples assim pega a sua lista de WhatsApp e manda para eles uma foto dentro do seu prato e comece a comercializar mostra para todo mundo isso automaticamente algumas pessoas nem todo mundo vai querer mas alguns vão querer e o que eles vão querer? pagar também por isso você vai vender e na hora que você vende automaticamente esse dinheiro que entra você pode usar com o último passo aqui para reinvestir no seu projeto para adquirir os maquinários que você quer para investir investir nos equipamentos que você não tem aumentar a sua engenharia de cardápio ou fazer a montagem do seu negócio investir em técnicas de preparo aprender os métodos de preparo que existem e aí você tem um passo a passo para superar essa objeção de não ter maquinário se permita se autorize começar de forma simplificada com o que você tem nas mãos hoje eu garanto que você tem uma batataria hoje dentro da sua casa eu garanto eu posso provar isso para você que você tem uma batataria dentro da sua casa e se falar poxa Rafa eu não tenho tudo que precisa aí é mais fácil você não ter nada e você não ter tudo você não ter nada e você não ter tudo então se você não tem nada aí é caçar alguma coisa que te permita começar se você não tem tudo é começar com o que você tem beleza? é simples desse jeito tá bom? galera esse foi o nosso segundo episódio falando de um obstáculo gratidão pela sua presença